A expectativa pelo valor no reajuste anual do salário mínimo é grande e para 2013 já foi anunciado um aumento de 9% em relação aos atuais R$ 622. O orçamento de 2013 ainda não foi aprovado pelo Congresso. Previa alta do mínimo para R$ 674,96. A proposta original do governo era de aumento de R$ 622 para R$ 670,95, mas o cálculo da inflação foi reajustado e isso elevou o valor. No fim das contas, o trabalhador terá R$ 56,00 a mais para complementar a renda no próximo ano. Olha, não faz nada, porque aumenta tudo. Olha, não é um grande aumento não, né? Muito pouquinho. Olha, eu acredito que não dê para fazer muita coisa, porque o custo de vida, tudo se aumenta, você vai ao mercado, todos os dias é preços diferentes, não é? Isso, acho que...